Olá meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um aulão. Nesse segundo aulão eu trouxe para vocês um tema extremamente importante, principalmente no que diz respeito ao ano de 2020, do coronavírus, dessa pandemia que nos assolou esse ano de 2020, fez com que todos os nossos planos fossem por água abaixo, nos pegou completamente de surpresa, não somente o Brasil, obviamente, mas todo o mundo. Então é de extrema importância a gente entender outros tipos de pandemias, outros tipos de doenças que acometeram, que assolaram o mundo, a humanidade e que a gente precisa entender às vezes as semelhanças, perceber a história, o contexto histórico de cada uma dessas doenças, de cada uma dessas pandemias. Então o tema do nosso aulão é pandemias na história. Vem comigo! Olha só meninos, como eu disse para vocês agora há pouco, é um tema muito importante e eu resolvi trazer essa temática para vocês nesse aulão por se tratar de uma atualidade e vocês sabem que o Enem gosta muito de abordar essas atualidades em suas provas de um jeito ou de outro. E o tema das pandemias pode aí cair não somente na prova de história, mas em várias outras, pode cair em geografia, pode cair em biologia, então é muito interessante e necessário que a gente consiga entender essas pandemias que já aconteceram e entender também os reflexos dessa nova pandemia do coronavírus na nossa vida e na nossa sociedade. Inclusive pensar quais serão as modificações que vão acontecer na nossa rotina. Hoje a gente já vivencia isso, a gente não sai de casa sem máscara, não sai de casa sem o álcool gel. As medidas para a gente entrar nas lojas já é completamente diferente. Então são reflexos que muito provavelmente vão ficar na nossa sociedade ainda por um bom tempo. Sem contar os reflexos dessa pandemia e especificamente falando do coronavírus, do covid-19, os reflexos que essa pandemia vai ter e já está tendo na verdade na nossa economia e como a gente vai fazer para resolver esse problema da nossa economia. Que obviamente, que todo mundo sabe, todo mundo já está vivenciando isso, está afetando o nosso dia a dia, o preço das coisas, a inflação está aumentando, enfim. Então a gente precisa compreender e estudar essas pandemias. Então eu preparei aqui para vocês um material para a gente entender isso. Antes da gente falar especificamente de cada uma dessas pandemias, nós vamos falar aqui ao longo dessa aula da peste negra, que é a mais conhecida. As pessoas se interessam muito pela peste negra, por ela ter sido uma das pestes que mais matou pessoas na humanidade. Mas nós temos outras também que podem ser consideradas na mesma proporção, que tem a matado na mesma proporção, como por exemplo a gripe espanhola, que já é uma pandemia mais moderna. Mas antes da gente entrar especificamente nessas pandemias e entender o contexto histórico, a gente precisa saber diferenciar os conceitos. Então o que é uma pandemia, o que é uma epidemia e o que é uma endemia. Vem comigo aqui na apresentação para a gente tentar entender melhor esses conceitos. Então olha só, as pandemias na história. E só fazendo aqui um parênteses, eu trouxe essa imagem bem interessante e simbólica, que dá para a gente perceber aqui, por exemplo, aqui no caso o médico da peste, da peste negra, nós vamos falar sobre ele, sobre a vestimenta desses médicos que utilizavam para poder tratar os pacientes contaminados pela peste. Nessa imagem do meio, nós temos aqui uma enfermeira muito semelhante aos trajes que eram utilizados para o tratamento da gripe espanhola. E aqui à frente, aqui desse lado, nós temos uma enfermeira ou uma médica com os trajes que atualmente estão sendo utilizados pela equipe da saúde em geral para poder tratar os doentes de covid-19. Então vamos lá. Inicialmente, nós viemos aqui para esse primeiro balãozinho que são os conceitos. Você sabia? Você sabe qual é a diferença entre esses conceitos que eu falei para vocês? De epidemia, pandemia e endemia? Vem aqui que a gente vai descobrir agora. A epidemia. Uma epidemia é uma doença que se propaga durante um certo período de tempo numa determinada zona geográfica e que afeta muitas pessoas em simultâneo. Trata-se de uma nação utilizada pela saúde comunitária para fazer referência ao fato de a doença chegar a uma quantidade de gente superior à esperada. O que acontece, meninos, é que uma epidemia, ela vai aparecer e ela vai contaminar várias pessoas. Mas a grande diferença, por exemplo, de uma epidemia para uma pandemia, é que a epidemia, ela vai se fixar, ela vai acontecer numa determinada região geográfica. Uma das principais diferenças é essa, porque a pandemia, como a gente vai ver daqui a pouco, ela vai se espalhar por vários outros lugares. Ela não vai ficar apenas naquela região. Então, vários outros países, vários outros continentes vão ser contaminados pela doença e isso vai levar à característica de uma pandemia. Então, uma epidemia é quando uma doença, ela vai afetar várias pessoas, pode matar várias pessoas, provavelmente vai matar várias pessoas, mas fica ali numa determinada região, tá? Numa região geográfica. Então, essa é uma característica dessa epidemia. Nós temos vários exemplos de epidemia. Uma delas é a doença Tifo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou falar melhor um pouquinho sobre ela. Mas a Tifo é uma epidemia que vai acontecendo ao longo dos séculos em alguns lugares específicos, tá? Então, esse é um exemplo de epidemia. Vem para cá para a gente ver a pandemia. O termo pandemia provém de um vocábulo grego que significa reunião do povo e cujo significado se alargou para a doença de todo o povo. Trata-se de uma doença epidêmica que afeta diversos países e que ataca praticamente todas as pessoas de uma área geográfica. Como eu disse para vocês, a principal diferença entre uma pandemia e uma endemia é que a pandemia, ela vai se espalhar por vários outros locais, né? Por vários outros países, por vários outros continentes. Várias pessoas, né? A contaminação, ela vai acontecer em um nível maior, né? Muito mais pessoas. E inicialmente não tem controle. É o que está acontecendo, é muito fácil a gente entender o termo pandemia associando ao coronavírus, né? Que a gente está vivenciando agora. Porque é algo que não tem controle, né? Uma doença que surgiu, nenhum cientista sabia imediatamente ainda, né? E estão estudando para ver como conter, né? Como desenvolver uma vacina para esse tipo de vírus. Mas inicialmente, então, não existe uma forma de controle, né? As pessoas vão se contaminando e essa doença, ela vai passando de pessoa por pessoa e a gente não tem como controlar esse contágio, né? Porque apesar de, por exemplo, a gente manter todas essas medidas de segurança e mesmo assim o vírus se espalha de forma muito rápida e muito fácil, né? Então não tem esse controle, tá? Essa é uma característica de uma pandemia. E uma endemia? O que seria uma endemia? Vem cá comigo. É tida como um processo patológico que é mantido por um longo período em uma dada população ou área geográfica. Geralmente, essas doenças são infecciosas. Ademais, é mantida ao longo do tempo em um nível estável, incluindo variações sazonais. Portanto, é uma doença localizada em um lugar particular, onde um elevado número de pessoas é afetada, né? Onde um elevado número de pessoas são afetadas por essa determinada doença. Um exemplo fácil e prático para a gente entender esse conceito de endemia é a dengue, né? A dengue é uma doença que existe aqui no Brasil e ela só vai acontecer nas regiões em que o mosquito consegue se proliferar. Proliferar, né? Então, por exemplo, se houver um controle, né? Limpar os terrenos baldios, todo aquele beabá que a gente já conhece, né? Para conter o mosquito. Então, se a gente não deixar a água acumular, né? A água limpa parada, todos esses fatores, o mosquito não vai se desenvolver e, consequentemente, a doença não vai acontecer, né? Então, depende de alguns fatores para que essa doença possa ser contida. Mas ela existe na sociedade, né? O tipo de doença, por exemplo, outro exemplo é a febre amarela também, né? Um exemplo de endemia. A sociedade, ela é obrigada a conviver com essa doença, né? E ela vem e vai, né? Ela é sazonal, né? Ela vem em determinadas épocas e depois ela pode não acontecer. Por exemplo, a dengue, né? A dengue é um excelente, como eu disse, exemplo para a gente entender isso. Não é o ano inteiro que tem dengue, né? Ataques, assim, em grandes proporções desse tipo de doença aí nas estatísticas. Então, há períodos, aqueles períodos chuvosos, né? E tem que ter um pouco mais de atenção para não acumular água e, consequentemente, não ter o mosquito e acontecer aí maior incidência da doença, tá? Então, é um exemplo clássico dessas endemias. Então, a gente já está acostumado, né? A viver com esse tipo de doença. Essa tem as medidas que a gente pode adotar para conter a proliferação dessa doença. Eu acho que eu vou ficar gaguejando nessa palavra aqui durante toda a aula, né? Mas tudo bem. Tá ok, meninos? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre esses três conceitos. Porque isso aí já é um grande passo para a gente conseguir entender essas outras doenças que a gente vai estudar aqui agora, tá bom? Eu criei uma lógica cronológica, basicamente, para a gente tentar entender essas doenças. Então, eu classifiquei aqui, por exemplo, as pestes que vão acontecer ali na Antiguidade, na Idade Média. Muitas pessoas acham que a peste negra foi a primeira, ou até mesmo a peste de Justiniano, a gente vai falar sobre ela, foi a primeira peste, mas não foi. Aconteceram outras, por exemplo, ali, ainda no mundo antigo, né? A peste de São Cipriano, que vai ser a primeira que nós vamos falar daqui a pouquinho, foi uma das primeiras pestes, uma das primeiras pragas que assolaram a sociedade, né? A humanidade ali em Roma, tá? No Império Romano. Mas aconteceu também, por exemplo, a peste Antonina. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é um apanhado geral, né? Não dá para a gente falar de todas as epidemias, né? Porque milhares de epidemias já aconteceram. Várias pessoas já morreram por diversas doenças, né? Que foram sendo descobertas, que foram surgindo ao longo dos anos, tá bom? E depois nós vamos falar aí rapidamente, vou mostrar para vocês algumas doenças que a nossa sociedade, né? Já convive com elas, elas vêm e vão e existem em algumas regiões, por exemplo, a cólera, a varíola que foi erradicada, nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, tifo, que ainda acontece, né? Principalmente em regiões que tem campos de refugiados, por exemplo, né? Cólera, então são doenças aí que já existem há muitos anos, né? Há muitos séculos e que a sociedade convive com ela e como eu disse, assim como a dengue, febre amarela, depende de algumas medidas para que a gente consiga conter o avanço, a propagação desse tipo de doença. E por último, nós vamos falar aí das pandemias modernas, né? Vamos falar sobre a gripe espanhola, que é a mais conhecida de todas, né? E uma das grandes, alguns cientistas consideram que a gripe espanhola foi a maior peste, né? Foi a maior pandemia da história e não a peste negra, né? Como a gente imagina. E vamos falar também sobre a gripe suína, ou H1N1. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19, né? Covid-19 ainda não dá para a gente destrinchar com tantos detalhes, porque ela está acontecendo, a gente ainda não tem previsão certa de uma vacina ou de quando a gente vai poder superá-la, ok? Então vem cá comigo para a gente ver cada uma dessas pandemias. Então vamos aqui para o primeiro balãozinho, né? Sobre as pestes. E aqui, meninos, já tenho uma curiosidade interessante para falar para vocês sobre a diferenciação, né? Por que a gente está falando aqui nesse mundo antigo de peste e lá na frente eu denominei de pandemia. Mas eu estou falando que a peste também é uma pandemia, né? Vamos esclarecer isso daqui. Meninos, peste é um termo que era utilizado, né? Antigamente, antes de surgir os termos científicos. Então a partir do momento em que a ciência vai crescendo e vai descobrindo essas doenças, que vai tomando frente dessas pesquisas, a nomenclatura muda. Então peste é um termo que vai ser utilizado de forma inclusive religiosa, tá? Então a peste, ela vai acometer uma determinada sociedade, muito provavelmente vão ter aí os cristãos ou alguma religião vai ser culpada, né? Desse tipo de doença. Mas não havia ainda um conhecimento científico de fato desse tipo de doença. Então eles chamavam de peste, tá? Após, principalmente a partir do século XIX, em que a ciência vai crescer e ela vai se consolidar no mundo, né? Começa a mudar esse termo e aí passa-se a utilizar o termo de pandemia. Mas as pestes que nós vamos falar são exemplos de pandemias, ok? Então, só pra esclarecer, pra que vocês consigam aí entender a diferenciação de peste com pandemia, que na verdade é a mesma coisa, tá? É só apenas em termos de conceito, de religião, de século, de aprofundamento científico, tá? Enfim. A primeira peste que nós vamos falar é a peste de São Cipriano. Então, a peste de São Cipriano, ela vai acontecer ali em torno, né, do século, no século III, entre os anos de 250 a 270, vai acometer, né, Roma, Egito, Alexandria. Em primeiro momento, a gente pode perguntar, né, pelo nome, peste de São Cipriano, por que que essa peste vai ganhar esse nome? Por que existe um bispo, né, um bispo de Cartago, chamado Cipriano. E ele vai ser o grande cronista dessa peste, né, ou seja, ele vai escrever vários relatos, detalhes de como que essa doença começou a acontecer, né, começou aí a chegar nessa sociedade, quais eram os sintomas, como que eles fizeram pra poder combater, enfim, esse tipo de doença. E, inclusive, como que os cristãos vão ser condenados, né, vão ser perseguidos, sendo colocados, sendo culpados pela peste, tá? Então, por isso, ela vai ganhar o nome de peste de São Cipriano, ok? Estima-se que no auge dessa doença, aconteciam 5 mil mortes por dia em Roma, né? Então, quando essa doença chegou ali no Império Romano e no auge dessa doença, que era extremamente contagiosa, né, alguns historiadores, cientistas, dizem, né, que inclusive acreditam que essa doença da peste de São Cipriano tenha sido ou sarampo ou varíola, né, pra vocês terem ideia de como que, por exemplo, a varíola, ela vai acontecer em vários episódios, né, durante, no decorrer de toda a história, ok? Então, existe aí essa hipótese de que essa doença seria de varíola ou sarampo. Então, no auge dessa doença, no auge dessa peste, 5 mil pessoas morriam por dia em Roma. Isso é muita gente, né, é um dado muito forte, né? Os sintomas eram os olhos vermelhos, garganta inflamada, gangrena dos pés, né, feridas, né, morte da... O que é gangrena? É a ferida, é a morte do tecido, né, então, a pele morre e abre feridas, é bem nojento, inclusive, né, dá uma febre, sede insaciável, diarreia, vômitos contínuos, os quais seguiam aí, muitas vezes, pela perda da audição e da cegueira. Lembrando, meninos, que a gente precisa entender, né, o contexto em que essa peste de São Cipriano chega ali no Império Romano, lembrando, então, que no século III, o Império Romano já estava vivenciando uma grande crise, em que o Império Romano já estava sofrendo pelo processo, né, já estava passando por um processo de desagregação, de fragmentação, de crise. Ali no século III, dentre outros fatores, rebelião, né, crises agrárias, já estavam acontecendo as chamadas, né, as famigeradas invasões bárbaras. Lembram-se delas? A gente viu lá no primeiro ano, né, a gente estudou sobre essas invasões bárbaras. Então, essas invasões bárbaras vão contribuir também pra toda essa crise, pra todo esse momento que nós estamos falando, tá bom? Então, no século III, o Império Romano já estava vivenciando essa crise e a peste, ela vem ainda pra contribuir ainda mais pra todos esses fatores de desagregação do Império Romano, ok? Essa peste, meninos, inclusive, não era um tipo de doença que afetava apenas a população mais simples ou os mais pobres do Império. Inclusive, um imperador, o imperador Cláudio II, ele morreu em decorrência dessa doença da peste de São Cipriano, tá? Outra questão muito interessante é que um dos imperadores, o imperador Décio, ele vai acreditar, né, que essa doença, a peste, era culpa dos cristãos. O cristianismo, se vocês puxarem pela memória de vocês lá, né, do primeiro ano que a gente falou sobre isso, esse cristianismo, ele estava crescendo ali, né? O cristianismo, ele surge dentro do Império Romano e ele estava crescendo. O imperador Décio coloca, então, a culpa nos cristãos, no surgimento desse cristianismo, no crescimento desse cristianismo, a peste. Isso vai fazer com que vários cristãos sejam perseguidos ali dentro daquele contexto, no século III, mas faz também com que várias pessoas se convertam ao cristianismo, porque essa peste vai ser associada, inclusive, ao final da humanidade, ao apocalipse. Então, várias pessoas acabam se convertendo e acreditando, né, que aquilo seria o início do apocalipse. Então, elas se convertem ali ao cristianismo, tá ok? Então, eu acredito que isso seja bem interessante. Eu trouxe aqui pra vocês um relato bem bacana pra gente conhecer do biógrafo de Cipriano, Pôncio de Cartago. Ele escreve um relato, então, sobre essa peste, né, em Cartago, é a peste de São Cipriano, quando ela chega em Cartago. Olha só. Mais tarde, lá eclodiu uma peste terrível. A destruição excessiva de uma doença odiosa invadiu em sucessão cada casa da população agitada, levando dia após dia, com ataque abrupto, a inúmeras pessoas, cada uma de sua própria casa. Todos estavam estremecendo, fugindo, esquivando-se do contágio, impiedosamente expondo seus próprios amigos, como se, com a exclusão da pessoa que era certo que morreria da peste, também pudessem excluir a morte em si. Lá estavam, sobre os entrementes, sobre a cidade toda, não mais corpos, mas as carcaças de muitos, e, pela contemplação de muito que na vez deles seria deles, demandaram a piedade dos viajantes para si mesmos. Ninguém considerou nada além de seus próprios ganhos. Ninguém tremia na recordação de um evento similar. Ninguém fez para o outro o que desejou experimentar. Olha que forte isso, e dá para a gente relacionar muito ao que a gente vivencia hoje, ao que a gente passa em relação aos sentimentos, às nossas angústias, que nós vivenciamos nesse momento de pandemia. Muitas vezes a gente esquece da empatia, no começo, principalmente, dessa pandemia, quando uma pessoa era contaminada, muitos nem contavam, e acho que acredito que até hoje permaneça dessa forma, com medo dessa rejeição, com medo da reação das outras pessoas, do isolamento, porque, às vezes, essa pessoa, sem querer, antes de saber que estava contaminada, contaminou outra pessoa, então poderia acontecer algo pior, é o que ele relata aqui, por exemplo. Então, essas pessoas acabavam denunciando, olha, meu vizinho está com essa doença, por isso que ele fala aqui no relato que não tem mais corpos, mas apenas carcaças, porque é como se aquela pessoa não fosse, se estivesse perdendo a humanidade, eu acredito nisso. Então, é um relato bem forte, e interessante, que dá para a gente fazer uma relação com o momento que nós estamos vivendo hoje. Voltando para cá, nós vamos ver outra grande peste, que também vai ser chamada de praga, ou peste de Justiniano, ou praga de Justiniano, pode ser utilizada dessas duas formas, dessas duas nomenclaturas. A peste de Justiniano, alguns historiadores, alguns cientistas, falam que ela foi a primeira, mas como eu disse para vocês, não foi, porque tivemos essa, como eu acabei de mostrar para vocês, que foi antes no século III, a peste de São Cipriano, e teve uma antes ainda em Atenas, que é a peste Antonina. A peste de Justiniano, ela vai acometer, principalmente o Império Bizantino, de Justiniano, e por isso mesmo, vai ganhar esse nome, vai ser apelidado como peste Justiniano, até porque o próprio imperador vai pegar essa doença, no seu auge de contaminação, vai ser entre os anos de 541 e 544. Portanto, ali no século VI, no iniciozinho ali da Idade Média. O principal local que essa peste vai ser registrada, que vai acontecer, é ali justamente no Império Bizantino, ali na região do Mar Mediterrâneo. Estima-se que morreram cerca de 25 a 100 milhões de pessoas, por conta dessa doença ali, da peste de Justiniano. Que inclusive, meninos, nós vamos poder relacionar com a peste negra, porque ela vai ser uma variação da peste negra. Assim como a peste negra, ela também vai ser transmitida pelas pulgas, que picavam os ratos e acabavam transmitindo aí a bactéria para os humanos. Então, é uma variação. Ela aconteceu antes da peste negra, mas era aí já um sinalzinho, já era uma variação dessa peste. Historiadores acreditam que essa doença chegou ali no Império Bizantino, ali em Constantinopla, vindo também dos navios, só que dos navios que vinham do Egito, com carga, com carregamento para fazer comércio de grãos. Então, essa peste havia chegado em Constantinopla, justamente da mesma forma, trazendo esses ratos, que eram, que carregavam essa bactéria. A pulga picava o rato e transmitia para os humanos. Os sintomas, febre súbita, dor de cabeça, arrepios, aparecimento de inchaços dolorosos, os famosos bulbos. Lembrem-se, meninos, toda vez que a gente fala de peste negra, mostra aquelas fotos horrorosas, daquelas manchas, daquelas bolhas que apareciam na pele dessas pessoas. É isso que nós chamamos de bulbos. Náuseas, vômitos, diarreia, visões alucinatórias, insônia, o sinal saiu errado ali o acento, delírio e coma. O período dos sintomas clínicos, agudos, tinha uma duração muito curta. Na verdade, não dá para saber muito ao certo. Algumas pessoas demoravam um pouco mais, outras menos. Mas, geralmente, a pessoa morria muito rápido, do início dos sintomas até a morte, muitas vezes, eram cerca de cinco dias. Então, é uma grande peste, uma grande pandemia, que aconteceu antes mesmo da peste negra. Essa praga, ela vai acabar se espalhando, principalmente na região do Mar Mediterrâneo, mas naqueles continentes que a gente sempre fala, que esse é um entreposto ali, um encontro desses três continentes, é o Mar Mediterrâneo, a África, a Europa e a Ásia. Por quê? Naquele período, também, não tem como a gente, por conta desses comerciantes, não tem como a gente estimar quantas pessoas ao certo morreram. Por isso que essas estatísticas, quando você vai pesquisar, a quantidade de mortos por essas pestes, por essas doenças, é muito difícil estimar ao certo um número mais aproximado de pessoas que morreram. o controle desses dados é muito diferente do que a gente faz hoje. Mas por que também, naquele período, aconteciam vários outros eventos? Por exemplo, no período em que essa peste de Justiniano se espalhou, aconteceram terremotos, guerras, porque ali no século VI, como nós estamos falando, o Imperador Justiniano, ele estava em período de expansão. Então, os soldados que compunham o exército do exército bizantino, também levavam essas doenças para esses três continentes ali do mar Mediterrâneo. Então, eram navegantes levando essa doença, eram esses soldados ao conquistar, ao travar batalhas para conquistar esses outros territórios. Então, tem vários outros fatores que vão piorar o contágio dessa doença. Mas também, como eu disse, é difícil estimar esse número, porque além de terremotos, de guerras, existia também, que existiu naquele período, um surto de varíola. Então, não dá muito ao certo para a gente determinar quantas pessoas morreram em decorrência dessa peste de Justiniano. Vamos para a próxima peste, que é a conhecida peste negra. E, meninos, muita atenção. Além de vocês gostarem de estudar essa peste, a peste negra, é um assunto interessante e que outras vezes já esteve presente no Enem. E como agora, como eu disse, é um tema bastante atual. A peste negra, então, meninos, é um assunto, né, já bastante abordado, os alunos gostam bastante desse tema, dessa temática, e nem se acontece. Esqueci de ligar a luz. Então, vamos entender aqui direitinho essa peste negra. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, representando essa peste, como eu disse lá, daquelas bolhas, né, que dão ao longo do corpo da pessoa essas manchas pretas, essas bolhas pretas, tá, que aí se infeccionavam. Então, é uma imagem bem impactante. Essa peste negra matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Ela teve o seu auge, né, ali na Europa, no século XIV, entre os anos de 1347 e 1351. Essa peste chega na Europa, nesse período, e como a gente já sabe, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, inclusive, de um documentário que eu passei para vocês lá no finalzinho do primeiro ano, lá em 2018, que a gente falou sobre essa peste, né, que contava, inclusive, a origem da peste negra ter sido lá na Ásia, né, com o Gengis Khan. Eu me lembro direitinho que quando eu colocava o documentário, vocês ficavam assim, professora, o Trey tá falando lá da Ásia, falando do Gengis Khan, qual é a relação disso tudo, né, porque foi lá na Ásia que é registrada, né, que é registrado o surgimento dessa peste negra, e aí acaba vindo, acaba chegando na Europa por meio de navios por causa da rota de seda, né, do comércio que foi se estabelecendo nesse período aqui, já no finalzinho, né, que a gente chama de baixa idade média no século XIV, então, já estava se encerrando, né, assim como a gente comentou lá, a peste de São Cipriano que acontece já nesse período de decadência desse Império Romano, aqui a peste negra, ela também acontece já num processo de decadência desse período da Idade Média, portanto, o renascimento comercial já estava acontecendo naquele período, então, acaba que essa bactéria, né, que vai carregar essa doença, que mais uma vez a gente já sabe que era a pulga, né, que picava o rato, assim como lá na peste de Justiniano, né, que picava o rato, picava a pessoa, os seres humanos e assim, ia se passando, né, se proliferando essa doença ali na Europa principalmente, tá, então, só pra gente entender, essa doença surge na Ásia Menor, né, principalmente ali, assim, no Império de Gengis Khan e acaba chegando na Europa por meio dessas rotas comerciais do comércio de seda que estava em processo de renascimento, de ressurgimento das rotas comerciais. Pausa pra água, mecânica do flash. Então, meninos, eu trouxe aqui pra vocês esse mapa, né, que mostra aqui os períodos, né, as datas, né, os anos e a, como essa peste vai chegar e vai se espalhar nessa região aqui em toda a Europa, tá, aqui, se vocês podem, né, perceber os períodos, os anos, em 1347, né, essa parte, esse laranja, mas esse marrom, na verdade, ela começa vindo pra cá, né, chegando ali pela Ásia e vai se espalhando muito rapidamente por toda a Europa e acontecendo surtos, né, uns surtos maiores, o início, por exemplo, nessa faixa laranja mais claro, o início em 1349, né, como que ela se espalha ali e aí, nesse momento, eu quero que vocês relembrem esse documentário, posso deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, pra vocês, se quiserem, revisitar esse documentário fabuloso, inclusive, né, da History, sobre como essa peste, ela se espalha rapidamente, por que que ela se espalha rapidamente? Por conta das medidas, né, da falta de higiene, da falta de sanitaísmo que existia ali na Idade Média. Toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, eu falo pra vocês, meninos, esquece essa ideia de que castelo, né, na Idade Média, é aquela coisa linda iluminada da Barbie, não é, tá, tá, tá muito mais pra, ou quase um castelo mal-assombrado, não existia, era uma coisa escura, não existia. Divino pai, Barry. Daqui a pouco eu vou falar de gato, e ele me pula aqui, pra me assustar, do cabelo. Eu vou dar uma participação especial aqui no meu vídeo. Então, meninos, a peste, né, ela vai se espalhar muito rapidamente por conta dessa falta de medidas sanitárias, né, essa falta de higiene que existia, né, ali na Idade Média. Sem contar que o principal transmissor dessa doença, né, são as pulgas que ficam os ratos, né, quem transmite, quem tá com a doença no organismo, inicialmente, é o rato, tá, e ali existiam vários, vários e vários ratos. Então, um dos fatores que vai contribuir, um dos fatores que vai contribuir pro contágio, pra proliferação rápida dessa doença é essa falta de higiene, essa falta de sanitarismo. Outro fator é justamente pelo extermínio de gatos, isso aí é uma questão interessante, curiosa até, da Idade Média e da relação entre os gatos e a proliferação da peste negra. Pensem bem, primeiro que o gato é visto como um símbolo de bruxaria, o gato ele é completamente enigmático, isso então faz com que as pessoas ali naquele período, a igreja vá condenar esses gatos, vai acontecer um processo de inquisição com essas bruxas, principalmente, que o símbolo dessa bruxaria era o gato e o gato vai acabar sendo exterminado, principalmente o gato preto, o berth está gastado. Então, a partir dessa inquisição vai existir inclusive uma bula papal que vai dar conta, que vai tratar sobre os gatos e como os gatos eram utilizados por seitas, representavam essas bruxas naquele período, lembrando que a gente está falando de idade média. Então, vários gatos vão ser mortos, vai acontecer o extermínio do gato. E o gato, obviamente, vocês sabem disso, o gato, ele caça o rato. Então, sem gato, se multiplicou a quantidade de ratos. Tem até aquele ditado, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. e foi justamente isso que aconteceu. Isso também contribuiu para a proliferação da peste negra. Sem contar as várias mutações que vai acontecer ao longo do período, ao longo dos anos. Nesse contexto, lembre-se novamente do documentário. Toda hora eu vou falar isso porque eu acho que isso facilita na visualização, na construção da imagem na cabeça de vocês. Isso facilita o processo de aprendizagem. O médico da peste. O médico da peste, deixa eu voltar aqui naquela imagem. Nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, obviamente, isso aqui é uma fantasia moderna, não era bem dessa forma, mas ela representa os médicos da peste que naquele período utilizavam essas roupas, essa vestimenta para tentar conter, para tentar conter a contaminação. Na ponta desse bico, eles colocavam as ervas aromáticas, porque inicialmente acreditava-se que essa peste era passada pelo ar. Depois a gente sabe que com a mutação dessa doença, isso vai chegar a acontecer, mas inicialmente, então, esses médicos se vestiam dessa forma e utilizavam, vou colocar aqui a imagem para vocês se lembrarem, eles utilizavam até uma espécie de bengala que eles usavam para poder tocar nos pacientes, para eles não pegarem e correr o risco de serem contaminados. Então, essa é a peste negra. Como que a peste negra acabou? Ainda existem, se vocês procurarem, inclusive aí na internet, vocês vão ver fotos dessa peste, das manchas bastante recentes em alguns locais aí no mundo. mas a peste naquele período, na peste negra, ela começa a acabar quando eles iniciam esse processo de higienização e de extermínio dos ratos e aos poucos, gradativamente, essa peste vai sumindo ou diminuindo naquele período. Encerrando aqui, a peste negra encerra, fecha essa ala, essa parte que nós estamos falando sobre as pestes da antiguidade e dessa peste medieval e agora nós vamos falar sobre algumas doenças, eu vou mostrar aqui para vocês, algumas doenças que elas existem em vários períodos da história em várias sociedades. Algumas existem até hoje, por exemplo, tifo, que eu coloquei aqui para vocês, tifo é uma doença transmitida por um carrapato e acho que eu já até comentei nesse vídeo que ela acontece muito onde há grandes localidades, grande quantidade, geralmente, de refugiados, em guerras, então, na Segunda Guerra Mundial teve uma grande contaminação por tifo ali, nos campos de concentração, nos campos de refugiados, também acomete bastante esse tipo de doença. A cólera, a cólera é transmitida pela contaminação da água, então, no Brasil, em regiões pobres, em regiões bastante carentes, existe ainda muitos casos de cólera. É claro que aqui a nossa aula, meninos, não tem como objetivo falar sobre esse aspecto biológico em si, isso daí eu deixo para os professores de biologia, mas a cólera também é uma doença que já aconteceu em vários outros locais e é considerada uma grande epidemia. E por último, e na verdade aqui no slide eu coloquei como o primeiro, mas é porque eu quero contar para vocês uma curiosidade bem interessante, bem bacana, que é a varíola. A varíola, olha a imagem da menininha aqui, essa menininha cheia de bolhas, a doença aqui é varíola. A varíola também vai acontecer em várias sociedades ao longo dos séculos. Eu disse para vocês lá atrás que a peste de São Cipriano existe a hipótese de ter sido varíola ou sarampo. Então, a varíola ela já existe há muitos e muitos séculos. atualmente a varíola ela foi erradicada no ano de 1980 e ela só foi possível ser erradicada por conta da descoberta da vacina e aí que a história é interessante porque a vacina só foi descoberta porque um cara lá em 1700 e bolinha vou colocar aqui o ano certinho agora não estou me lembrando acho que foi em 1780 e poucos ele reparou que como a varíola também acontecia em animais nas vacas só que nelas era um tipo de variação diferente da doença ele começa a perceber por meio da observação da importância da ciência e não apenas da opinião ele começa a perceber que as mulheres que tiravam que ordenhavam as vacas e portanto pegavam nas tetas essa imagem não ficou legal pegavam nas tetas das vacas que tinham as feridas dessa varíola pegavam essa doença mas era uma doença mais branda elas não a incidência era menor elas não ficavam tão gravemente doentes assim nem sei se isso não ficavam tão doentes quanto as outras pessoas que nunca haviam tido contato com essa com as vacas contaminadas daí ele resolve fazer um experimento numa criança de 8 anos ele vai lá e tira um pus dessa ferida e injeta na criança e aí ele descobre a criança fica doente mas de uma forma mais branda assim como as mulheres que retiravam o leite e depois ele faz o mesmo processo vai e pega o vírus lá pega o pus da ferida e injeta novamente nele e aí ele não acontece nada com ele ele não fica doente novamente ou seja ele se torna imune à varíola e a partir daí começa o processo de estudo e fabricação dessa vacina e aí lá em 1980 a varíola foi erradicada porque houve aí uma vacinação em massa é o que inclusive a gente espera no caso do covid-19 né por último meninos pra gente caminhar aqui pro final da nossa aula nós vamos falar das pandemias modernas aqui então vai entrar a gripe espanhola o H1N1 e o covid-19 coloquei aqui pra vocês uma imagem que representa a gripe espanhola né essas duas mulheres caminhando aí nesse período de pandemia da gripe espanhola utilizando as máscaras tá que também foi uma medida protetiva né uma forma de se proteger dessa dessa doença a gripe espanhola meninas percebam ela é muito importante pra gente entender é a relação com o que nós estamos vivendo hoje porque é a mais próxima né aconteceu há pouco tempo atrás lá no início do século passado é uma pandemia próxima tá aconteceu durante né no final da primeira guerra mundial inclusive é um dos fatores que faz com que seja difícil a gente determinar ao certo quantas pessoas morreram da gripe espanhola porque estava acontecendo a guerra então ali morriam as pessoas né durante esse esse confronto muitas pessoas vão adoecer ali nos campos de batalha enfim e isso vai fazer com que não dê precisamente pra gente falar um número correto de pessoas que morreram dessa doença mas pra começar a gente chama de gripe espanhola mas por que gripe espanhola ela surgiu na Espanha não ela surgiu nos Estados Unidos né num grupo ali no estado do Kansas num grupo de soldados que estavam fazendo treinamento pra poder ir para a Primeira Guerra Mundial e aí eles acabam levando essa doença para para o outro continente lá pra Europa em meio a Primeira Guerra Mundial um outro fator que vai contribuir pra que essa doença tenha se espalhado tão rapidamente é porque o surto dela né começou ali em 1918 já no finalzinho então no último ano da Primeira Guerra Mundial já que o tratado de Versalhes é em 1919 então essas pessoas esses soldados começam a voltar para suas casas muitas vezes esses soldados estavam contaminados levando a doença para as outras regiões a gente chama de gripe espanhola não porque ela surgiu na Espanha então que na verdade ela surgiu nos Estados Unidos como eu já disse a gripe espanhola vai ter esse nome porque a Espanha que não estava participando do conflito da Primeira Guerra Mundial vai ser a única ali a noticiar né a trazer à tona dados né e falar sobre a doença por isso ela vai ganhar o nome de gripe espanhola porque as outras nações envolvidas ali na guerra meio que vão tapar vão abafar os casos vão esconder isso não vão falar sobre essa doença por isso ela vai ganhar o nome então de gripe espanhola tá vem aqui para os slides para a gente ver mais alguns detalhes olha só ela começa então né o período de maior intensidade da gripe espanhola é de janeiro de 1918 a dezembro de 1920 é causada pelo vírus influenza inclusive que é o vírus que vai causar a gripe suína H1N1 que a gente vai falar daqui a pouco ela infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas tá se é que de um quarto da população mundial da época estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões e possivelmente até 100 milhões tornando-as uma das epidemias mais mortais da história outra imagem aqui por conta do tempo eu não vou ler aqui com vocês esses slides mas tudo que tá aqui são coisas que eu já falei pra vocês que eu já expliquei aqui né como por exemplo porque que é chamada de gripe espanhola mas eu quero que vocês observem aí a imagem essas pessoas com máscaras né pra sair das ruas elas utilizavam essas máscaras pra tentar aí se proteger muito semelhante ao que está acontecendo hoje em 2020 aqui essa é uma imagem de um guarda em Nova York né trabalhando com máscara e um dado interessante é que eu vou dar uma lida com vocês pra falar sobre como essa epidemia chegou ao Brasil olha só a epidemia chegou ao Brasil em setembro de 1918 o navio inglês demerara viajando de Lisboa desembarcou doentes no Recife em Salvador e no Rio de Janeiro então até então capital federal no mesmo mês marinheiros que prestaram serviços militares em Dakar no Senegal desembarcaram doentes no Porto de Recife em pouco mais de duas semanas surgiram outros focos em diversas cidades do Nordeste em São Paulo e aí um dado né uma curiosidade é que inclusive um presidente brasileiro morreu dessa doença né morreu de gripe espanhola e foi o Rodrigues Alves ele assumiu o segundo mandato dele ele não chegou a assumir porque ele morreu né por conta da doença por conta da gripe espanhola outros grandes nomes de pessoas conhecidas também pegaram né o Walt Disney e o Franklin D'Elan Roosevelt só que eles se salvaram né eles não morreram da gripe espanhola não tiveram sorte tá e por último por último meninos eu trouxe aqui algumas outras imagens né um trecho de um jornal falando sobre o Demerara né falando sobre a chegada dessa epidemia no Brasil um gráfico aqui na Europa mostrando a quantidade de pessoas né que morreram naquele período em Nova York em Londres Paris em Berlim ali as curvas que se assemelham muito com o tipo de gráfico que a gente vê hoje aqui é o mais interessante eu quero destacar porque é um gráfico que mostra a quantidade de mortes na Inglaterra nesse período da gripe espanhola e aí é o que os cientistas alertam muitas vezes para o nosso caso do Covid-19 porque ele vem em três ondas né a primeira onda ela foi foi a mais branda a segunda onda foi a mais perigosa que matou mais pessoas porque as pessoas começaram né a relaxar né muito semelhante ao que acontece atualmente no nosso país né as pessoas começam a se acostumar com a doença com a ideia da doença e afrouxam né as medidas começam a se reencontrar começam a romper o isolamento social e isso faz com que volte a acontecer maiores contaminações tá e por último a terceira onda que também vai matar muitas pessoas mas não tanto quanto a segunda até porque aí as pessoas começam né a pegar imunidade em relação a doença enfim vários fatores outras imagens aqui né uma enfermeira cuidando de um enfermo ainda na primeira guerra mundial essa daqui também é uma enfermaria que é instalada né no campo de batalha da primeira guerra mundial e aqui ao lado uma estimativa né de mortes é ocasionadas pela gripe espanhola em alguns países e aí nós temos é índia china estados unidos alemã enfim né inclusive alguns dados referentes ao Brasil outra pandemia meninos mais recente né bem próxima a nossa realidade que às vezes vocês já inclusive podem se lembrar né de ouvir falar é a H1N1 ou conhecida gripe suína tá H1N1 ela é chamada também de gripe suína porque ela surge ali no México e o primeiro né o primeiro contato dessa doença desse vírus foi feito nos porcos tá por isso que ela ganha esse apelido de gripe suína mas não existe o fato não era que se você comesse carne de porco você ia pegar o vírus não tá tanto é que eles mudaram esse nome né de gripe suína para H1N1 ou gripe A porque as pessoas começaram a associar a pensar que comer carne de porco elas iriam pegar o vírus e não era bem assim tá olha aqui no Brasil o primeiro caso então foi confirmado em maio daquele ano de 2009 e no final de junho 627 pessoas estavam infectadas no país de acordo com o Ministério da Saúde né e aí o contágio ele é da mesma forma né por botículas respiratórias no ar em superfícies contaminadas então desde aquela época já se falava muito de álcool gel eu me lembro de várias campanhas né falando pra gente levar álcool gel na bolsa não ficar esfregando os olhos né mas não foi algo tão alarmante que fez com que nós saíssemos às ruas com máscaras como é o caso agora de covid né que nós vamos falar aqui agora o coronavírus ele surge ali na China né e esse é o mais fácil de vocês saberem porque eu imagino que vocês tenham acompanhado todo esse processo tenham assistido algumas reportagens falando sobre o assunto mas o coronavírus ele surgiu aí na China e acabou se espalhando por todo mundo gerando essa grande pandemia que já matou muitas pessoas né inclusive aqui no Brasil se a gente for pegar esses gráficos que representam as mortes o nível de contágio nós vamos ver aí dados absurdos né da quantidade de pessoas que já morreram acometidas aí pelas complicações da covid-19 olha só vem aqui comigo pra gente pra gente ler entender um pouquinho melhor sobre ele o novo coronavírus foi descoberto em Wuhan né cidade chinesa com 11 milhões de habitantes por conta de uma série de casos de pneumonia com a origem desconhecida depois de algumas pesquisas foi descoberta a covid-19 uma doença causada pelo novo coronavírus que mais uma vez é uma doença também que foi carregada né por animal no caso um morcego vocês vão se lembrar aí dessa dessa história que pra gente lá atrás no final do ano passado parecia tão distante né do nosso país parecia algo tão longe extraordinário e que nunca chegaria aqui no Brasil e que jamais nós estaríamos vivendo o que a gente tá vivendo hoje né o vírus que causa o covid é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse espirra ou exala por isso mesmo essa série de cuidados que a gente precisa ter e que a imprensa agora tanto bate na tecla essas gotículas são muito pesadas né para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies e aí a gente acaba com o contato disso pegando essa doença esse vírus você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo a alguém que contenha covid-19 ao tocar uma superfície e em seguida passar a mão nos olhos nariz ou boca enfim por isso todas essas recomendações que o Ministério da Saúde a OMS nos orienta trouxe aqui para vocês um gráfico que eu encontrei o gráfico mais recente que mostra inclusive no gráfico a quantidade de mortes até esse mês até setembro de 2020 olha só como é exorbitante é assustador né vem cá comigo essa parte azul são o número de casos confirmados por dia percebam né que lá em fevereiro março esses dados eram mínimos até que em abril isso começa né a ficar é numa escala de proporção né de crescimento muito grande e a linha vermelha é a média móvel de mortes né dos últimos sete dias então a gente percebe aí uma variação mas também um crescimento muito grande dessas dessas mortes no nosso país enfim meninas nós então precisamos refletir bastante em relação a todo esse contexto que nós estamos vivendo relacionar com todas as outras pandemias que já aconteceram na humanidade né e perceber aí como nós somos frágeis né e como nós precisamos ser cautelosos nesse momento por isso respeitar esse isolamento social respeitar as recomendações aí se tiver que sair sempre de máscara e perceber como esse tema pode ser importante pra sua prova pro seu Enem se atente a esses fatos a essas doenças como eu disse lá no começo isso pode cair de forma variada na sua prova pode cair lá em história relacionando essas doenças essas pestes falar da peste de São Cipriano peste de Justiniano que são pestes pouco conhecidas pouco faladas né nas escolas pode relacionar com a já conhecida peste negra em biologia pode trazer essas epidemias né de doenças como tifo cólera varíola que eu já falei pra vocês mas também pode falar de HIV de ebola que também são epidemias tá então fiquem atentos a esses detalhes que pode aí cair no seu vestibular bom espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma que vocês tenham aprendido ou pelo menos refletido né sobre a nossa situação atual e te ajudar a entender um pouco também desse nosso contexto e do contexto histórico de outras pandemias mais uma vez muitíssimo obrigada e um grande beijo tchau 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 Tchau